então tem gente que acha que é bem dividido né Renan, pessoas que gostam do Bradesco que vem com oportunidade, pessoas que falam não, que Bradesco é um banco antigo que já foi, já passou a fase do Bradesco que vê outras oportunidades melhores agora, até sempre vejo lá no Tubacash, que ele sempre pergunta pra galera e o Bradesco fará novos milionários? então você vê que ele pode ser uma oportunidade, mas o que vai determinar mais acaba sendo o tempo da pessoa esperar né? Exato, é o tempo de maturação ali do investimento, porque lá nos tempos da pandemia o Bradesco distribuiu muito crédito, não teve um controle ali da qualidade desse crédito muito alto, então isso acabou elevando a inadimplência, isso impacta diretamente o lucro do banco e aí agora eu acho que né ele tá arrumando a casa ali e tudo mais, trocou o CEO também né? trocou o CEO, estão tentando mudar a cultura ela era meio engessada, mas eu acho que pode trazer bons frutos então você vê que é mais uma questão de tempo do que se de fato vai se recuperar, tem gente que também trazer essa questão, ah Bradesco será que vai se recuperar? Então você vê que vai, só o que determina o tempo mesmo. Isso, exatamente eu não apostaria contra o Bradesco, por exemplo Aham, é né, porque as vezes o cara que fala assim, não, que não vai se recuperar, então cadê o cara né? Shorteando né? Falando assim, não o negócio vai, se não vai se recuperar, então vai continuar caindo né? Então... Exatamente. Mas o que eu vejo do Bradesco, é que realmente né na hora de distribuir crédito ele perdeu a mão, na minha visão né? Então foi lá simplificando pra galera, ele emprestou dinheiro pra galera que não pagou né, Matheus. É Mas aí é até uma provocação, o que que você vê que a galera às vezes comenta, ah beleza Bradesco pode ser uma oportunidade pode dar, o fator pode ser o tempo de se recuperar, mas a gente tem oportunidades mais claras hoje no mercado de empresas mais sólidas que já estão distribuindo um bom dividendo, o que que você vê sobre? É, por exemplo Bradesco e Banco do Brasil você iria de Bradesco, você compraria um pouco das duas qual que é a sua visão assim? Olha, nesse momento, se eu fosse comprar um pouco das duas, eu compraria aquela famosa questão do Pareto, né 80% Banco do Brasil e 20% Bradesco. Eu vejo que o Banco do Brasil é uma grande instituição tem claro né, o risco estatal ali de alguma interferência do governo mas até agora a gente não viu nenhuma sinalização nesse sentido então mesmo com o agro um pouco mais fraco do que lá em 2022, 2023 eu vejo que o Banco do Brasil vai continuar sendo um reloginho aí de lucros e de dividendos. O Jim Max é a assinatura premium do nosso aplicativo DINAI, onde você consegue receber relatórios toda semana falando sobre as empresas, fundos imobiliários e agora, novidade estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro pra você conseguir investir melhor através do Jim Max fora isso, temos também cotação, preço teto das ações fundos imobiliários pra você conseguir pagar mais barato e tudo isso por um preço absurdamente baixo 10,80 por mês no plano anual vai subir em breve então assine aí o Jim Max pra acompanhar tudo isso vamos lá